Música Só esgoto mais do nada. Esse vem do Alto Pascoal, vem de Dois Irmãos, Casa Amarela, esse vem de todo canto, assim, lixo, essa garrafa. Quando a maré enche, vem de Ibiribe. Quando o canal enche, trai. Quando ele seca, ele leva. E quando chove, desce. O senhor Marinho tinha a promessa de ter pista de culpa, né? De ter um monte de coisa. Tinha, tinha, tem, tem, tem. De aumentar mais ou menos 2 metros. Cada lado pode ter pista de culpa, vai ao final frio. A prefeitura passa 2, 2, 3, 2, 3, passa só o capinão dos capinzinhos e a beira do canal e o canal. Nada, 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 nada. O prefeito está aqui. Nada vai dentro do canal. Esse gênero baiano, faz tempo que colocaram? Foi uns 2 meses. E por que foi? Porque o canal, a beira do canal, está riando. Quanto tempo o senhor mora aqui? E o senhor acredita que esse canal vai se requalificar? Uns 20 anos, não disse? Esse é o que? O senhor acredita? Sim. Eu não acredito, não. Por que? Porque esse projeto já vem de muitos anos, muitos anos e nunca saiu do papel. E esse peça que está aqui no afastamento faz tempo? Um bem mais ou menos. Já provocou acidente alguma coisa? Não, não, não. Faz muitos anos que jogaram 2 caras de dentro. Não foi por causa disso não, que voltaram não. O senhor acha que o lixo é culpa de quem? É o povo também, né? . Eh, depois dessa noite. Um bem mais ou menos tempo.